Bem amigos, estamos aqui hoje, segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021. Estamos aqui com o Sr. Sebastião, de cidade de Carangola. Uma árvore veio a cair em cima do carro e deixou nessas condições aí, ó, que vocês estão vendo nesse vídeo. Sr. Sebastião, primeiramente, muito bom dia. Bom dia. É, só explica pra nós o ocorrido. Rapaz, vinha a passar uns 70 quilômetros. A pista normal, do nada, ficou verde. Não deu pra nem frear, não deu. E sorte que eu tava com mais duas pessoas, ninguém veio machucar. Mas o carro foi fecha total, vou dizer. Você tá vindo da cidade de Carangola? Carangola, ir pra Muriaé, levar uma pessoa pro Lael Varela, fazer um tratamento lá no Câncer. Ah, então tá bom. Entendeu? E a restação é essa, sem conta. Então tá bom, muito obrigado pela entrevista. Bem, Paulo Roberto, estamos aqui aproximadamente aí uns 3 a 4 quilômetros da cidade, da cidade não, do distrito de Alvorada, que pertence aí a Carangola. E essa árvore já tinha... E aí Seus Hollywood Tocan 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 Tocán Tocan Bem amigos, estamos de volta com o Sr. Duarte aqui nas proximidades de Alvorada e aonde ele também já vem visando sobre essas árvores que está aí a perigo de acontecer acidente. Já teve em vários órgãos competentes avisando sobre o incidente, mas nada foi resolvido. Sr. Duarte, fala para nós o que o Sr. vem fazendo sobre essa questão dessas árvores aqui próximo à Alvorada. Positivo, companheiro. O que aconteceu é que volta e meia, com vento ou com chuva, sempre cai um galho. As árvores são grandes, elas ultrapassam até a pista quando cai o galho. E eu já tive, em novembro, por exemplo, eu tirei fotos, fui em Carangola, fui no EF, fui na prefeitura, me encaminharam para outro órgão lá que eu não me lembro não, mas o rapaz anotou os dados. Ficou de vir aqui para, ou para cortar ou para autorizar. E até hoje não veio. Infelizmente, aconteceu o pior, né? Por sorte, não causou vítima, mas acabou com o carro do rapaz aí e, na verdade, poderia ter sido evitado se eu tivesse atendido o pedido, porque eu tentei pagar até a taxa para cortar a árvore. Ou autorização para cortar, ou que eles cortassem. Mas nenhuma coisa nem outra, ficaram de vir, até hoje não vieram ver para autorizar nem nada. Graças a Deus não causou danos piores, né, com as pessoas que estavam no veículo. Mas o carro do rapaz, acho que é perda total. Muito obrigado e bom dia para vocês. Obrigado.